Salve pessoal, bom dia aí ó, hoje dia 6 aí né, de outubro, tô aqui pessoal, vou vir encontrar o Danilo aqui ó, e vou conhecer minha netinha né, a Alícia, pensa na coisa boa gente Então aí pessoal, ó não esquece de deixar o joinha pra nós, se inscreve no canal e tudo jóia Aí então tá né pessoal, aí o Danilo chegando aí, tá aqui o Danilo e a sua baratinha, tá chegando aqui depois de 2 anos sem ver a criança Tá aí gente, o Danilo tá aí ó, vocês conhecem o Danilo, ele que ajeita as coisas do YouTube pra nós, fez aquela campanha maravilhosa pra gente aí Mas a campanha foi o Jair É, o Jair na verdade, ele trabalhou bastante naquela campanha lá Então é isso pessoal, vim aqui pra poder conhecer a neta né, que eu não conheço a neta A pequena Alícia A pequena Alícia, vou conhecer meu caquinho né, então nós estamos aqui ó, e eu meu filhado Danilo aqui ó Esse aqui ó, meu garoto Ah, e vamos queimar a carne gente, é o jeito Tá bom pessoal, deixa eu mostrar aí, eu engatei um salho dessa vez, eu mostrei pra vocês Nós temos de Cider, o Danilo vai conhecer o Fênix né O Danilo não conhece o caminhão ainda, o Fênix, ele vai conhecer o Fênix Tá aí, engatado no Cider aí, que nós estamos indo pra Vamos Natal e Mossoró Bom pessoal, então é isso aí pessoal, bom domingo a vocês aí né O Danilo vai ver a bagunça ali dentro, vai conhecer O Danilo é só baratinha É isso aí gente ó, muito bom poder estar com a família E eu vou filmar mais um pouquinho no meio ali gente, tá bom? Aí eu filmo mais um pouquinho ali mostrando a nenê Beleza pessoal, deixa eu chegar na casa ali Aqui pessoal, olha, vim conhecer a minha netinha Alicia Olha que tesouro Isso é um verdadeiro ouro gente O maior tesouro que a gente tem É, poder estar aqui na presença Uma coisinha mais lindinha dessa aqui gente É muito linda Deus abençoe muito essa família aqui, essa menininha linda Que é do vô, diga É do vô gente Eu tô aqui do vô Tá resmungando Conversa Linda gente, linda Conversa Vai ficar aqui babando né, fazer o que né pessoal Babar e vota porque Conversa Conversa pessoal Conversa 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 Acho que ela tá olhando pra você fazer Ela já É a mãe E a mãe Conversa Pra vocês É o novo membro da nossa família então A mais nova membro né É a Alicia de quem? Alicia Taíde Escarlesso Alicia Taíde Escarlesso Gente Uma benção pessoal É isso aí Preciso conhecer a netinha Alicia Um abraço pessoal Não, 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 não Picky Picky Peguei! Não, não, não Peguei 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 Não, não, não Peguei É isso aqui Sentei na risada, foi gostoso com você.